Nós estamos em contato agora com o Edgar Montemor, que ele que é diretor executivo de futebol do Esporte Clube Santo André, e ele está com a gente para bater um papo aqui sobre o Campeonato Paulista também. Edgar, boa noite, seja bem-vindo, hein? Boa noite, boa noite Alex, Fábio, André Galvão, prazer falar com vocês. É, assim, o que nós sabemos é que houve uma reunião há semanas atrás aí, onde foi definido que o Campeonato Paulista encerraria com bola rolando, né? A federação entrou em contato com vocês, com Santo André, algum fato mudou desde então, Edgar? Não, mudou sim, mudou sim. Na data de hoje não foi algo oficial ainda, a gente não recebeu um comunicado, um ofício, mas na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, provavelmente vai ter mais uma reunião entre a Federação Paulista e os 16 clubes da Série A1, né, pra tratar provavelmente de uma possível volta, um retorno do Campeonato Paulista. Sem data pré-estabelecida ainda, mas na segunda-feira provavelmente vai ter essa reunião sim. Edgar, já existe então alguma previsão de volta dos treinos do Santo André? Então, Alex, o que eu comentei, como, acho que a partir da segunda-feira, se realmente essa reunião for objetiva e tratar do retorno dos treinamentos, aí a gente vai ter uma data correta. Hoje, na data de hoje, o Santo André não tem um dia pra volta aos treinamentos. A gente espera que na segunda-feira isso possa acontecer, junto com os outros 15 clubes e a Federação Paulista. Mas, por enquanto, o Santo André ainda faz o seu planejamento sem se basear numa data de retorno. Edgar, muito boa noite. Boa noite. Eu queria saber de você, cara, sobre os contratos dos jogadores. Eu sei que alguns deles já expiraram, né, dos 26 atletas que estão inscritos aí, alguns deles já expiraram, e sendo que desses contratos, 10 deles, em 7 de abril, já tinham vencido, né. Queria que você explicasse um pouco disso, porque o Campeonato terminaria no domingo agora, passado, já 25, 26, né, terminaria agora, e alguns jogadores já estavam com contratos expirados e o restante agora se expirando no final de abril. Como é que fica a situação se o Campeonato retornar em maio? Primeiro uma explicação, né, em relação à colocação que você fez. A final teria sido esse final de semana e os contratos terminavam 7 de maio, 10 de maio, mas foi uma opção do Esporte Clube Santo André, quando fez esses contratos com os atletas. Na verdade, eram duas possibilidades. Você fazer um contrato até o final do Campeonato Paulista, que seria 26 de abril, e caso o Santo André não passasse de fase, sentar com cada atleta e negociar uma rescisão antecipada do contrato. O Santo André optou por fazer um contrato mais curto até o final da primeira fase, e caso o Santo André passasse de fase, fazer essa conversa com cada um dos atletas para renovar e não rescindir antecipadamente. É uma opção do Santo André, que eles sempre fazem isso, todos os anos, seja a Série A1, seja a Série A2, e eles nunca tiveram um problema com isso. Já em relação aos contratos que já terminaram, você tem razão, a gente tinha 26 atletas inscritos na lista A, mais um atleta na lista B, eram 27, e quase todos já tiveram os seus contratos encerrados. Mas desde segunda-feira que nós aqui do Esporte Clube Santo André, do Departamento de Futebol Profissional, estamos fazendo conversas com cada um desses atletas. Lógico que não vai ser possível renovar com todos os atletas que estavam no elenco, mas as conversas já estão adiantadas com pelo menos 60% dos atletas que faziam parte do time do Santo André. Acredito que, se realmente acontecer esse retorno, o Santo André vai voltar de uma maneira boa para a competição. Legal. André, tem alguma pergunta aí? Fica à vontade, cara. Então, eu, na verdade, coincidentemente, hoje eu entrevistei o presidente do Santo André, o Cidre Henriqueto, e ele comentava justamente isso, que o Edgar está falando agora, que tem essa dificuldade com relação aos jogadores que estão terminando o contrato. Ele, por exemplo, chegou a declarar para a gente que a esperança dele é manter de 50% a 60% do elenco, e que teve um jogador já que ele jogou a toalha, que é o Ronaldo, o centroavante, que foi negociado, na verdade, ele não foi negociado, o contrato dele acabava, e ele acabou já assinando um contrato com o Esporte Recife, e já tem até uma pressão lá em Pernambuco para que o Ronaldo se apresente, o mais breve possível no esporte. É uma pena, porque ele era o artilheiro do Santo André, líder do campeonato, ele era uma atração do Paulistão, e o Santo André perde um jogador como esse, deve perder outros também. Então, a minha pergunta para o Edgar é a seguinte, hoje o Sidney presidente chegou até a dizer que ele não tem mais muita esperança de brigar pelo título. Ele acha importante a conclusão do campeonato, até porque os clubes precisam receber aquilo que a Globo está devendo, mas que, esportivamente falando, as chances do Santo André diminuíram muito. E é por aí, Edgar, e isso deve se estender para os times menores, mas meio que a briga pelo título acabou para os times pequenos, com essa pandemia que vai mexer com todos os elencos? André, eu acompanhei a entrevista do presidente, do doutor Sidney Enriqueto, uma boa entrevista, bem esclarecedora, e concordo com ele em relação à dificuldade de a gente trazer os jogadores de volta, de recontratar os jogadores, vamos dizer assim, até porque os contratos se encerraram. É a minha função fazer com que esses 50%, 60% que o presidente espera possam ser mais, possam ser 70%, 80%, vou trabalhar bastante para isso, para que o presidente tenha uma boa surpresa em relação ao retorno dos atletas. Mesmo o Ronaldo, concordo com o presidente, é praticamente impossível o retorno, mas vamos tentar até o último minuto, junto ao esporte, talvez aí um empréstimo para terminar esses jogos. Sei que é difícil, mas o Santo André vai tentar até o fim, é um jogador importante, que era o artilheiro da equipe, como você mesmo disse, e respeito, a opinião do presidente, na verdade, ela é a realidade. Já era difícil para um time pequeno, do porte do Santo André, não de história, de camisa, mas em relação à parte financeira, o que a gente tem de orçamento para gastar, você comparando com as demais equipes, e sempre vai ser difícil você vislumbrar um título, mas repito o que eu falei agora em relação às contratações. A minha função, a função do Paulo Roberto Santos, que já acertou a continuidade dele e da comissão nesse final de campeonato, é nossa responsabilidade quando voltar aos treinamentos, a gente mirar, sim, primeiro a classificação, porque o Santo André ainda não está classificado, está muito próximo, mas não cravou essa classificação matematicamente, agora se o Santo André classificar, a gente vai brigar para ser campeão com certeza, vai ser esse o nosso objetivo. Dígar, é o seguinte, óbvio que a federação vai estipular uma nova data para o retorno, baseado nas normas dos órgãos legais, Ministério da Saúde, enfim, só que agora a gente está vivendo o pico da pandemia, já chegamos a mais de 6 mil mortes, só que em São Paulo foram mais de 2.300, você acha que os jogadores, enfim, a comunidade andreense, você, o pessoal da ABC, está preparado para esse retorno, se sentem confortáveis para esse retorno? É uma pergunta bem importante, porque são muitas dúvidas que a gente tem, né? A gente, como você disse, a gente vê o número de casos de contaminação e infelizmente de óbitos aumentar em São Paulo e no Brasil, você vê Santa Catarina que abriu ali, saiu da quarentena e em dois dias viu os casos dobrarem, quase triplicarem, a gente fica, assim, um pouco receoso quanto a isso, mas eu acredito que a Federação Paulista, a CBF, os clubes, esse retorno, ele só vai acontecer se os órgãos de saúde, os órgãos competentes no assunto, liberarem, e que os protocolos de saúde que já existem, que a Federação Paulista já passou por meio de seu departamento médico, já passou esse protocolo para os clubes, ser respeitado com a realização dos exames nos atletas, funcionários, todos os envolvidos, no protocolo diz até ali em relação a você fazer os testes nos familiares mais próximos das pessoas envolvidas, então, assim, por um lado a gente fica receoso por um retorno, resta a gente confiar nas autoridades competentes que acredito que não vão deixar o futebol voltar, por voltar, a gente vai voltar com segurança. Perfeito. Legal, Edgar, muito obrigado pela participação aqui conosco, sucesso para o Esporte Clube Santo André, um abraço. Com certeza, o prazer foi meu, desejo uma boa noite para vocês, e que a gente possa passar por esse momento triste e que a gente passa da melhor forma possível. Uma boa noite, obrigado pelo convite.